Olá pessoal, meu nome é Vanessa Ramona, sou psicóloga clínica e quero nesse momento dividir com vocês uma temática que eu acredito ser riquíssima naquilo que todos nós estamos vivenciando hoje, que é como lidar com os pensamentos negativos associados ao coronavírus. O que a gente pode fazer para minimizar esses impactos negativos que chegam em tempo real para a gente, então não é que a gente vai agora desconectar das informações, não vai agora procurar saber o que está acontecendo aqui no mundo, não, não é isso, mas é importante também que a gente comece a desligar um pouquinho das redes sociais, porque é onde a gente tem tanto acesso rápido em todas as informações, tudo acontecendo em tempo real, então a gente fica sabendo de todas as informações, então o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos e esses pensamentos negativos, eles sensibilizem. O que a gente pode fazer para minimizar os impactos dessas informações em nós? É importante que nós possamos começar a criar uma rotina dentro de casa, então acompanhar nossos filhos, realizar brincadeiras criativas com os filhos, então a gente pode fazer um jogo da memória, jogo dos dominós, quebra-cabeça, então desenhar, pintar, utilizar massinha para que a criança possa colocar aquele mundo lúdico dentro dela ali, ela possa expressar as suas emoções através do lúdico. Então, se você tem filho adolescente, o que eu posso fazer para passar ali o tempo em casa com meu filho adolescente? Os adolescentes, geralmente, eles gostam muito de assistir série, então pais, vamos acompanhar esses filhos. Então, filho, vamos lá, qual é a série que você quer? Deixa ele escolher a série, então vamos lá, acompanha seu filho, esteja próximo dele, apoiando ele e estando presente com ele, porque às vezes a gente está em casa, mas a gente está presente com os filhos, a gente está na cozinha, a gente está fazendo alguma coisa em casa, às vezes está organizando coisa até do próprio trabalho e a gente não tem um tempo para ir com eles, então isso também é importante que nós, nesse momento, possamos nos organizar para criar uma rotina com os filhos. Aí o esposo, quem é casado, quem tem esposo, o que eu posso fazer com ele? A gente pode também aproveitar para assistir um filme, um filme que talvez vocês queriam assistir tanto e às vezes, por conta do trabalho e do tempo, às vezes dificultava esse encontro, então vamos assistir um filme, fazer uma pipoca, então vamos jogar jogo da memória, vamos jogo do dominó para adulto, baralho, cartas, então o que a gente pode fazer para também passar o tempo com o marido, então para que ele também sinta a sua presença ali, não só nos afazeres de casa. Então é tempo da gente ter afeto, construir afeto, é tempo da gente ser grato por tudo que está acontecendo com a gente também, porque a gente tem o privilégio de estar em casa com nossa família hoje, então a gente também tem que desenvolver essa gratidão, é imprescindível que nós possamos ser gratos, não só olhar para o contexto atual, mas olhar também para aquilo que está acontecendo hoje comigo, onde eu estou, com quem eu estou, e quem são essas pessoas para mim, são pessoas amadas, então vou aproveitar esse tempo também para mostrar o meu amor para com elas, é tempo de união, é tempo de juntarmos forças para vencermos as nossas dificuldades, então pensar também que as coisas ruins, elas passarão e que a gente tem que pensar em perspectivas de futuro, então é isso gente, essa é a minha dica que eu deixo para vocês, aproveitem com seus familiares, possam fazer uma ligação de vídeo chamada para seu avô que está longe, para sua avó, ou às vezes até para o seu irmão que mora longe, então vamos aproveitar esse tempo para a gente multiplicar ainda mais esse afeto, só que utilizando é algo bom, que é justamente a questão da internet, a questão da tecnologia ao nosso favor, então vamos utilizar essa tecnologia para que possamos estar sempre, de alguma maneira, próximos de pessoas que amamos, essa é a dica que eu deixo para você hoje, então um grande beijo, abraços, tchau, tchau!